Repertório novo do garotinho, é pra se apaixonar, chama seu Jorge E se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando, vamos ficar imaginando Não vai adiantar nada, nada Nem ficar sentado esperando você chegar Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na tua mala Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também E se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando, vamos ficar imaginando Não vai adiantar nada, nada Nem ficar sentado esperando você chegar Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na tua mala Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também Mais um show com a qualidade Divinho gravações Divinho gravações O estourado dos paredões Essa vai pra toda galera que curta o garotinho lá de São Paulo Minas Gerais e Rio de Janeiro Tamo juntos Vamos se apaixonar Chama São Jorge Se o meu coração está perdido Um dividido entre dois amores O meu coração está perdido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez é prova de fogo E quem é o melhor na sua vida Você decide Ou ele ou eu De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Eu só não quero dividir você Já não quero dividir você Já não quero bola dividir você E quem é o melhor na sua vida E quem é o melhor na sua vida Você decide Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Você decide Você decide Ou ele ou eu Você decide Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber 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 Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Mais um show com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações O estourado dos paredões Amor não é segredo Entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insistem bagunçar na minha mente Vai passar o dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Meu parceiro papagaio CDs Isaac gravações Deviam gravações Estourados Amor não é segredo Entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Não vai passar um dia Mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado O aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Meu parceiro Ítalo Gravações Jorge C.10 Tamo junto Sei que é amor Que sinto por você Loucuras mil palavras pra te convencer Mais uma vez eu vou Parar pra te dizer Te amo e vou provar que eu sou louco Por você Mais um som com a qualidade E tem vinho gravações Tem vinho gravações O estourado dos baridões O garotinho Minha vida Meu desejo Meu amor Minha louca paixão Por você Eu me tacara Crio coragem Enfrento o coração Sem você A minha vida Não é nada fácil Por você Eu fico louco Fico louco Bobo Apaixonado Coração Dispara Querendo te ter Hoje eu te falo Toda minha vida Sem mentiras Sem limite Encontrei o açaí É ficar de vez Com você Sei que é amor Que sinto por você Loucuras mil palavras pra te convencer Mais uma vez eu vou Parar pra te dizer Te amo e vou provar que eu sou louco Eu sei que é amor Que sinto por você Procuras mil palavras pra te convencer Mais uma vez eu vou Parar pra te dizer Te amo e vou provar que eu sou louco Por você Chama o seu Jorge Sem você A minha vida Não é nada fácil Por você Eu fico louco Bobo Apaixonado Coração Dispara Querendo te ter Hoje eu te falo Toda minha vida Sem mentiras Sem limite Encontrei o açaí É ficar de vez Com você Não sei que é amor Que sinto por você Loucuras mil palavras Loucuras mil palavras pra te convencer Mais uma vez eu vou Parar pra te dizer Te amo e vou provar que eu sou louco Não sei que é amor Que sinto por você Loucuras mil palavras pra te convencer Mais uma vez eu vou Parar pra te dizer Te amo e vou provar que eu sou louco Por você Por você Por você Por você Por onde eu passo É só grito da mulherada Ei, 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 eu sou o rei da danonada Sexta-feira chegou Só quero as gatas do meu lado Se liga aí, garçom Danone tá liberado Libera pras novinhas Pra morena e pra doiraça Hoje é open bar Vai rolar a danonada Dinheiro no bolso Tô pronto pra gastar Meu carro é importado Eu vou beber e farrear Na porta da balada É só ostentação O rei do danone chegou Chama seu Jorge E vai rolar a curtição Por onde eu passo É só grito da mulherada Ei, ei, eu sou o rei da danonada Por onde eu passo É só grito da mulherada Ei, ei, eu sou o rei da danonada Por onde eu passo É só grito da mulherada Ei, ei, eu sou o rei da danonada Por onde eu passo É só grito da mulherada Ei, ei, eu sou o rei da danonada Mais um som Com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Estourado dos Paredões Sexta-feira chegou Só quero as gatas do meu lado Se liga aí, garçom Danone tá liberado Libera pras malminhas Pra morena e pra loiraça Hoje é open bar Vai rolar a danonada Dinheiro no bolso Tô pronto pra gastar Meu carro é importado Eu vou beber e farrear Na porta da balada É só ostentação Ei, o danone chegou Chama seu Jorge E vai rolar a curtição É só grito da mulherada Ei, ei, é o rei da danonada Por onde eu passo é só grito da mulherada Ei, ei, é o rei da danonada Por onde eu passo é só grito da mulherada Ei, ei, é o rei da danonada Por onde eu passo é só grito da mulherada Ei, ei, eu sou o rei da danonada Arrocha, ei! Mais uma do repertório novo do garotinho É pra se apaixonar Chama seu Jó Se desfile minha alma Será que ela também te excita? Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza, sai da voz Certeza, eu tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transferar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza, sai da voz Certeza, eu tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Chama seu amor Mais um sol com atualidade Tevinho Gravações Tevinho Gravações O estourado dos paredões Tevinho Gravações Tevinho Gravações Os caras dos paredões mais estourados de Maceió Chama seu Jó Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos Nem muito menos te ver de bondadas com alguém que não fosse eu Um parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi ai que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Vó! Chama seu Jó Mais um sol com atualidade Tevinho Gravações Tevinho Gravações O Estourado dos Baridões Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de bondadas com alguém que não fosse eu Um parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi ai que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Vó! Cheio capas e acessórios Cheio capas e acessórios O moral do centro de nosso senhor Tamo juntos e misturados Mandando aquele abraço pro meu parceiro Emanuel Produções Lá de Piaçabos Lá de Piaçabos, Sul, Alagoas Divulgador do Garotinho Se já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo edredom No meu guarda-roupa No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risadas Se você já tem a copia da minha chave O que eu tô pensando acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã ouvir seu pontinho Café crossando as cópias da gente Correndo num quintal Com altos e baixos de todo casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final Eu e você Mais um som com a qualidade Tem vinho gravações Gravações O estourado dos paredões Aquele abraço Tamo junto sem me chorar Se já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo entretom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Eu adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risadas Se você já tem a copia da minha chave O que eu to pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã ouvir seu pontinho Café crossando as cópias da gente Correndo no quintal Com altos e baixos De todo casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final Eu e você Mandando um abraço especial A toda galera que curta O garotinho mais estourado Lá na Bahia Perto é o ponto Sergipe Tamo juntos Mandando um abraço especial Para o meu parceiro Marcelo C10 O moral de Maceió Tamo juntos meu brother Chama seu Jorge Mais um show com a qualidade Tevinho Gravações Tevinho Gravações O Estourado dos Paridões Me desculpe Vem aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga E boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha Me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Minha parceira Mica A papelaria A papelaria Tamo juntos Desse jeito E o que ela mais fala Desse jeito E o que ela mais fala Desse jeito E desculpa na ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Música Chama seu Jorge Vamos pra cima Seja de São Félix O garotinho Pilirinho Pilirinho Capas Esse é o estourado do centro de Maceió Música Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai o verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Isso não é pesadelo O vai não chora agora Lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te trai com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Mais um só com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O estourado dos barilhões Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai o verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Isso não é pesadelo Mas não chora agora Lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te trai com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Chama seu Jorge Manda naquela praça especial A toda a galera de Teutônio, Vilela, Junqueiro Toda a galera de Alagoas Que curte o garotinho mais estourado Tamo juntos Vamos pra cima Chama seu Jorge Me enganou todo esse tempo Me dizendo que era eu Dono do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Fui o último a saber Te dei amor Eu fui fiel Você com outro Em um motel Aí me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Me enganou todo esse tempo Me dizendo que era eu Dono do seu coração Me traia na minha cara Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Fui o último a saber Te dei amor Eu fui fiel Você com outro Em um motel Aí me fez Perder o chão Perder o chão Saia da minha Saia da minha casa Alô minha galerinha do meu Brasil Me desadiantou Me desadiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram Beijaram as quatro Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me desadiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram as quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Sabe se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Meu parceiro DJ Feroma O cara do céu tinha cabulão O paredão estourado Eu era Eu era Seja Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queijo Que eu tô dando queijo de você Eu era Eu era Nós somos bagunçados Se refém desse pecado É bandido É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Chama seu jovem Alô Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queijo de você Tô na delegacia E o polícia disse Que seu caso não tem solução Roubaram o coração É caso sério Sua sentença é viver Na mesma cela que eu Já que nós dois estamos Sendo acusados de adultério Cê deixa esse cara Eu largo essa mulher A gente vai viver a vida Como Deus quiser Sei da satisfação Sei da satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Vai! Oh, 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 oh Não quero advogado Quero regime fechado Com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E refém desse pecado Oh, 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 oh Não quero advogado Quero regime fechado Com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E refém desse pecado É bandido É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro Da paixão Cheio Cheio Hoje é a vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já fui mais feliz nesse sujeito Ai que casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor, dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo, pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o pó Chama o seu jorge Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já fui mais feliz nesse sujeito Ai que casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor, dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo, pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o pó Meu parceiro do paredão mais estourado de Maceió, Luciano do Coco, tamo juntos, meu patrão E essa vai pro meu parceiro Maceió fechado 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 Obrigado.